Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu convidei aqui o Vitor Duarte, que é gestor da Suno Asset, para falar do fundo novo da Suno, o SNCI 11. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Tiago? Bom, para quem não sabe, o Vitor tem um histórico muito bom na indústria de fundos imobiliários. Ele foi gestor do BCRI 11, que foi um dos fundos de crédito imobiliário, de certificado de recebível imobiliário, que foi muito bem. Vitor, conta aí um pouco do histórico. Você era gestor lá na frente desse fundo e quanto foi o histórico lá? Esse fundo entregou 650% de retorno em um pouco mais de seis anos. O IFIX entregou 150%. Quase 7 a 1. Quase 7 a 1. Não, é 7 a 1, se é 600. É, por aí. 600% é mais um inicial, 7 a 1. Exato, 600 de retorno mais o capital, 7 a 2. 7 a 2. 7 a 1,5. E ele, como os fundos de crédito também foram muito bem, Tiago, se você colocar todos os fundos imobiliários, não precisa separar por fundos de crédito. Comparando todos os fundos imobiliários, ele foi muito bem. Ano passado até foi premiado como um dos três melhores fundos da indústria, de maneira geral. E agora a gente está aqui para fazer o SNCI, começar esse ranking, começar essa corrida, entregar bastante retorno para o nosso cotista ajustado a risco, claro. E não foi sua mãe nem seu pai que fez o ranking, né? Foi a... quem que foi? Não foi uma pesquisa da Data Vitor, não. Isso é o IBMEC que fez essa pesquisa e essa avaliação não foi só de retorno, foi uma avaliação também de qualidade e entregou esse prêmio em 2020. E agora você veio a peso de ouro da Suno para fazer aqui a estratégia também de fundos de crédito da Suno. Conta um pouco da estratégia por trás do SNCI. O SNCI serve para a sua carteira de recebíveis imobiliários. A gente quer ter uma carteira muito diversificada, com vários fatores de risco. A gente vai ter papel em PSA, a gente vai ter papel em CDI, a gente vai ter um pouquinho de GPM. GPM é mais volátil, mas a gente quer ter um pouco de GPM. A gente vai ter crédito corporativo de grandes empresas, tipo Tecnisa, tipo MRV. Mas a gente também quer financiar uma obra, comprar um recebível de loteamento, alguma coisinha de multipropriedade. Então a gente vai fazer uma combinação de fatores de risco diferentes, diversificado, de preferência o mais diversificado geograficamente que for possível. E para que isso? Para que o investidor, Tiago, não fique assim, agora é a hora de comprar fundo de GPM. Aí o GPM começa a dar negativo, ele sai do GPM, não, agora é a hora de comprar fundo de CDI. A gente não quer dar esse trabalho para o cotista, esse trabalho é nosso. A gente vai fazer uma carteira diversificada para que, independente das movimentações do mercado, a gente tenha sempre uma renda média boa, elevada e com um risco médio. Não é um fundo que o pessoal gosta de carimbar tudo. Não é high grade, não é high yield. Ele tem risco médio e retorno médio, esse é o objetivo do fundo. Vocês já pagaram dividendos, quanto foi? A gente já provisionou o dividendo de R$0,78, dia 15 de outubro, paga dia 25 de outubro, R$0,78 por cota. E é pouco, pouco por quê? Porque esse fundo tem papéis que, na média, rendem IPCA mais 7. IPCA mais 7 era para dar mais. Por que não pagou-se mais? Porque a correção monetária, o IPCA, ele precisa transitar na conta, o papel precisa amortizar, os ativos no fundo precisam amortizar para que a gente pague. Então, a gente poderia ter pago R$1,40, mas por uma regra de só distribuir o que passar em regime de caixa, a gente só conseguiu distribuir R$0,78. Isso significa que esse ganho está lá. O valor patrimonial é R$100,61. Depois dessa distribuição. Depois da distribuição. Então, o valor patrimonial mostra que tem gordura lá dentro. Você pode acompanhar pelo valor patrimonial, que é a informação pública, que tem rendimento ali reprimido, que vai ser distribuído assim que a gente puder distribuir. Novembro, dezembro, janeiro, o mais rápido possível. Legal. Quais hoje são as maiores posições do fundo? E eu até faço uma pergunta mais profunda. Como é que está hoje a distribuição entre IGPM, IPCA e CDI? Os principais ativos hoje ainda são de ativos high grade. Porque os ativos high yield que a gente está colocando no fundo, nós estamos estruturando. Então, demora para a operação ficar pronta. É contratar assessor legal, é contratar a securitizadora, é service para poder colocar tudo de pé, escrever todos os documentos, revisar os documentos, olhar a carteira linha por linha. Então, isso demora um pouquinho para ficar pronto. A gente está originando algumas operações e elas vão entrar. E essas operações são high yield. As operações são inflação mais 9, inflação mais 10, inflação mais 12. Elas vão entrar na carteira. Então, hoje na foto a gente tem MRV, a gente tem Tecnisa, a gente tem empresas de capital aberto, que tem rating, tem nota de crédito. Então, hoje o fundo está com uma carinha um pouco mais high grade, mas ele vai caminhar um pouco para a raiva para chegar no meio. A exposição tem a maior parte é IPCA. E por quê? Porque o mercado oferta muito IPCA. A gente gostaria de ter um grande equilíbrio entre IPCA e GPM e CDI, mas como o mercado oferta mais IPCA e as carteiras, naturalmente, elas são indexadas a IPCA, o laço da operação IPCA, então é muito importante que o CRI seja IPCA para que não descase o ativo do passivo. Então, acaba que a nossa maior parte, o indicador que tem mais de 50% da carteira é o IPCA. Legal. E para quem você acha que se destina esse fundo? Esse fundo, Thiago, é para quem quer diversificar o ativo numa carteira com um fluxo de caixa um pouco mais previsível. O fundo é de renda variável, mas os ativos são de renda fixa. Então, ele é renda variável com uma carinha de renda fixa, porque são títulos de dívida que pagam juros e tem data de vencimento. Então, quando vence, a correção monetária é paga, os juros são pagos e esse dinheiro volta para o investidor. Então, talvez quem queira diminuir um pouco de risco de mercado da carteira, buscar um pouco mais de renda fixa, esse fundo é bastante indicado. E antes de terminar, Thiago, eu queria lembrar uma coisa importante, que é um DNA da Suno. Esse fundo não seria diferente, ele tem taxas muito competitivas. A média de mercado de taxa de administração e performance para fundos de CRI, fundos de crédito imobiliário, é em torno de 1%, um pouquinho mais de 1%, ainda tem taxa de performance. Então, existem alguns fundos que cobram menos de 1% de taxa de administração, mas tem taxa de performance. Outros fundos que não tem taxa de performance cobram em 20%, em 25%. Então, a gente veio com um fundo que cobra 0,70 de taxa de gestão e com todos, estruturação, administração fiduciária, custódia, esse custo vai para 0,90 ao ano e não tem taxa de performance. Então, é só isso que o investidor paga, 0,90, mais nada, é abaixo da média de mercado, porque, mais uma vez, é a Suno compartilhando com o investidor a eficiência em custos. A gente conversa direto com o investidor, não tem intermediário, você está aqui vendo um vídeo direto da Suno, e por isso a nossa estrutura de custos é menor e essa eficiência é compartilhada com o investidor. É isso aí, Vitor, muito obrigado, espero vê-lo mais vezes aqui no meu canal, tá bom? Valeu, obrigado, é só convidar. Se você gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal, a gente se vê nos próximos vídeos.